O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque desta quinta-feira, 4 de março, e hoje recebendo com muito prazer duas colegas jornalistas, professoras, Thaís Cury Pereira e Raquel Alves. Também participam do programa aqui no estúdio da Boc News TV, o colega jornalista, diretor do grupo em Foque de Comunicação, Fernando de Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia, Chico. Bom dia a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, YouTube e também pela Rádio Boc News. Muito bem. E agora eu queria pedir ao Fernando, antes de começarmos a entrevistar as nossas convidadas, gostaria de pedir ao Fernando que apresentasse as principais notícias do dia de hoje. Por favor, Fernando. Sim, Chico. Hoje, 4 de março, dia mundial da oração. Vamos às manchetes. Na fase vermelha, prefeitos pedem restrições da vinda de turistas ao litoral. Escolas e futebol permanecem funcionando na fase vermelha. Não há vacinas para idosos em Santos. E o Santos Futebol Clube, Chico, empatou com a ferroviária na Vila Belmiro. E a Santa Casa necessita de doações de sangue. Chico? Muito bem. Aí estão as principais notícias do dia de hoje. E eu gostaria agora de começar a conversar com as nossas convidadas, Thaís, Cury Pereira, Raquel Alves, amigas queridas, jornalistas, professoras, e que desenvolvem trabalhos importantes nas suas respectivas áreas. Mas eu gostaria de começar a conversar com ambas a respeito, claro, o tema é o tema mundial, que é a pandemia. E o governador João Doria decretou a fase vermelha em todo o estado de São Paulo. Uma medida dura, uma medida de restrição, exatamente para conter o avanço da doença, o avanço do coronavírus, o número de óbitos, que é cada vez maior em todo o Brasil. Nós já temos mais de 250 mil óbitos, mais de 10 milhões e meio de casos confirmados de Covid, uma situação crítica. E em Santos também a situação é muito preocupante. Agora, essa medida do governador Doria, Thaís, Raquel, também abala a economia, a retomada da economia, a geração de empregos, criando muitas dificuldades, não apenas para empresários, mas sobretudo para os trabalhadores. Eu gostaria da avaliação de vocês, como é que vocês veem essa medida restritiva, de fase vermelha em todo o estado, especialmente no caso da Baixada Santista, começando pela colega jornalista Thaís Curi Pereira. Thaís, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Manhã de Notícias no Jornal em Foque. Bom dia, Chico, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia a você, ao Fernando, à Raquel, ao Xalube, aos que nos assistem. Eu acho esse período muito preocupante. Infelizmente, essa fase vermelha precisou retornar com prejuízos para a nossa economia, evidente, mas é impossível não se adotar medidas no caso que nós estamos vivendo. E eu acho também que essa medida acaba decorrendo da falta de consciência da própria população, que não respeita a necessidade do isolamento, que abusa em todos os sentidos e provoca esse transtorno todo que nós estamos assistindo. Ontem, ainda, andando pela cidade, porque muito raramente eu saio, eu estou no isolamento, eu e meu marido e tal. Ontem eu precisava resolver algumas coisas na rua e é impressionante o trânsito em lojas que não são de primeira necessidade, filas duplas de carros. Então, é complicado. É verdade. Você tem razão, Thais, porque a questão da conscientização é fundamental. É conscientização e vacinação. São as duas únicas alternativas que nos restam no momento, mas, sobretudo, conscientização. Eu gostaria de ouvir agora a avaliação da professora Raquel Alves. Raquel, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Manhã de Notícias, no Jornal Em Foque, Raquel. Bom dia, Chico. É um prazer estar aqui com você, com o Demaria. Bom dia. Com a Thais, Chalube. Eu acho importante a gente não perder de vista esse contexto de pandemia, porque a gente está tentando reorganizar a vida e vem de novo uma faixa vermelha surpreendendo a gente. E, sobretudo, para a mulher, que é o tema da nossa conversa, esse isolamento está tendo um custo muito alto para a mulher, não é, Chico? Quando a gente fala em economia, a gente lembra também que as mulheres representam a maior perda de trabalhos e com carteira assinada hoje no Brasil, né, e elas têm, normalmente, os trabalhos mais precarizados, né, são os primeiros a terem seus contratos informais que sejam rescindidos, né, a mulher que está dentro de casa, ela ainda tem tripla jornada de trabalho, ela sofre mais violência, Então, essa pandemia está sendo um momento muito difícil para ser mulher, sobretudo. Raquel, aliás, você tocou num ponto muito importante. Eu queria aqui colocar o conhecimento dos nossos amigos internautas e aqueles que nos acompanham, que a Universidade de Santa Cecília, por uma iniciativa de professores e alunos, entre eles, sob a coordenação da professora Raquel Alves, criou o Observatório da Mulher, que analisa a violência contra a mulher, um observatório cujo nome é Chega de Violência contra a Mulher e que desenvolveu, quando a sua criação, diversos trabalhos importantes nessa área, depois, por conta da pandemia, teve a sua atividade um tanto quanto paralisada, mas, de qualquer maneira, é um instituto da maior importância, criado aqui em Santos, para exatamente discutir essa questão da mulher, da violência contra a mulher. E agora, sobretudo, nesses dias que estamos na Semana da Mulher, nos aproximando do Dia Internacional da Mulher. Então, Raquel, eu gostaria que você falasse um pouquinho daquilo que o Observatório já avançou, já conquistou. Foi um trabalho bastante intuitivo, a gente recebeu uma demanda das próprias alunas que sofriam violência, a gente teve um caso muito problemático de uma aluna que fez uma confissão de que era vítima de violência na sala de aula e a gente começou a conversar sobre como a gente poderia colocar o jornalismo e a nossa comunidade acadêmica ali nessa discussão da violência contra a mulher. E aí a gente montou um grupo de estudos que se reunia semanalmente na universidade, a gente nomeou alguns alunos que estavam com a gente para constituir uma redação e ali a gente passou a produzir conteúdo voltado para a questão da violência contra a mulher. Nos aproximamos dos sistemas da rede de apoio às mulheres e começamos esse trabalho que foi muito afetado mesmo pela pandemia. E a gente agora está retomando, agora em 2021, a gente está recebendo apoio de outras professoras e a gente espera aumentar a participação das alunas. O confinamento tem sido muito cruel. Sem dúvida. Thaís, aliás, a gente tem observado, Thaís, pelo noticiário e tudo mais, que tem aumentado muito o número de agressões contra mulheres por conta da pandemia. Quer dizer, o confinamento, o isolamento está provocando um maior número de casos de violência. As pessoas estão realmente muito mais agressivas, intolerantes, e a mulher acaba sofrendo, sendo vítima desse processo, não é, Thaís? É, Chico, exatamente. O confinamento acaba provocando, desencadeando essas reações. Mas também a gente precisa considerar que as pessoas não estavam acostumadas a um convívio tão intenso, não é? Nem com elas mesmas. É verdade. Porque a gente, não é verdade, a gente no dia a dia faz uma coisa, outra sai, volta, e não tem tempo nem para se autoconhecer. No momento em que você fica confinada, em que você é obrigada a se reestruturar até, mudar o seu comportamento no dia a dia com você mesma e também com os que estão ao seu redor, não é? Por exemplo, eu aqui em casa, há anos e anos, meu marido trabalhou em São Paulo. Então, nós nos encontrávamos à noite, nos finais de semana e viajando. Hoje, nós convivemos 24 horas. Então, realmente, é, a gente tem que fazer adaptações, tem que fazer coisas diferentes do que fazíamos. E no caso, por exemplo, de uma família, de um casal, de uma estrutura, mãe e filho, marido e mulher, filho e sobrinho, as pessoas que convivem, não é? No caso, então, do confinamento, tudo isso se agrava, né? Se agrava, porque as pessoas, além de não terem alternativas fora, ainda se desentendem por coisas pequenas e aumenta muito. Infelizmente, e no caso, a mulher tem sido a maior vítima, né? Como mãe, como esposa, tem sido a maior vítima. É muito triste tudo isso, diante de tudo que estamos vivendo, ainda termos esse fator da violência acelerado, né? É verdade. E acrescente-se a tudo isso a questão da dificuldade econômica, que ainda torna as coisas mais difíceis. Em casa que falta pão é aquela velha história, todo mundo briga e ninguém tem razão. Fernanda e Maria, gostaria de ouvi-lo, por favor. Sim, eu fui pesquisar até alguns assuntos, só para você ter uma ideia. A urbanização, de certa forma, também ressignificou essa questão da dominação doméstica, do homem sobre a mulher. Então, aí é uma informação interessante. Até 1827, mulheres não podiam frequentar escolas. Até 1870, isso no mundo. Em 1879, não podia ingressar no ensino superior. Até 1832, as mulheres não podiam votar. Até 1862, mulheres casadas precisavam de autorização do marido para viajar, abrir conta bancária, ter estabelecimento comercial, trabalhar e receber herança. Até 1883, as mulheres eram impedidas de praticar esportes masculinos, como o futebol. Ontem, inclusive, houve uma juíza no clássico Palmeiras e Corinthians. Aliás, saiu-se muito bem. Exatamente. Vejo só em 2021, que a gente pode, nesse século, que a mulher, efetivamente, pode ser e ocupar um espaço. Só um exemplo, nesse sentido, é a Constituição de 88 foi fundamental, pelo menos no Brasil, para ter direitos iguais, tanto para mulheres quanto para homens. E, obviamente, a violência doméstica, infelizmente, se insere dentro desse contexto. Porque, que nem a Thais falou, você tem uma participação maior. E uma outra preocupação, desemprego, leva muita gente também, muitos homens ficando em casa, ociosidade, aí vai para o bar, chega. Alcoolismo. Exatamente. Enfim, é uma triste constatação. E uma curiosidade também, Santos tem, acho que algo em torno de mais de 25%, no último censo, mais de 25%, um em cada quatro lares, digamos assim, na época, no último censo, eram, a mulher é a responsável pelo lar. Então, isso é um número muito elevado e, é claro, que merece uma consideração, a participação da mulher como chefe do lar, literalmente, pela ausência da figura, digamos assim, do homem ali presente. Ela é mãe, pai, simultaneamente. Isso, no último censo, aqui em Santos, era algo em torno de 25% a quase 30%. São dados da maior importância. Por favor, fiquem à vontade, Raquel, Thais, para fazer qualquer comentário em cima do que o Fernando estava dizendo. Eu só queria acrescentar um dado na lista que o Fernando lê. Eu acho que deve constar aí que até 2021 ainda era usado nos tribunais do Brasil o artifício da legítima defesa da honra, que o Dias Toffoli, na semana passada, chama a atenção para que não se recorra mais a esse expediente, que ele é inconstitucional. Então, até a gente entende que até esse momento, a mulher estava passiva. De ser morta em nome da dignidade de um homem ou do que ele... Então, você vê como a gente avança devagarinho a passos muito lentos. Eu acho que deveria constar aí. E, sem dúvida, Chico, eu acho que essa questão da economia fica bastante dramática do lado das mulheres quando a gente leva em conta que é isso que o Demaria falou também. Não é só na Baixada Santista. É no Brasil todo, a mulher está à frente dos lares, muitas vezes, provendo a casa e sendo responsável por tudo no tocante aos filhos. E ela está perdendo o trabalho, como provam as pesquisas. E fica uma situação muito mais dramática, sem dúvida, para a mulher, que nem escola hoje ela consegue mandar os filhos. Nessa fase vermelha, eu acho que tende a voltar as crianças para casa, que nem bem saíram, e muitas têm que abrir mão de trabalho para estar com os filhos em casa, estudando com eles, muitas vezes até sem condição de acompanhar. Então, essa pandemia está sendo muito cruel para a maioria das mulheres mesmo. Sem dúvida, muito cruel. E eu queria saber, aproveitar esse gancho, Thais, para saber de vocês, vocês são educadoras, são professoras. Como é que vocês veem essa questão da educação? Por conta do retorno presencial parcial em algumas escolas, ficando a critério dos pais, a decisão se os filhos continuam com aulas remotas ou se participam de aulas presenciais. Mas tudo isso, numa escola pública, a situação se torna ainda pior, porque muitas mães não conseguem ficar com seus filhos em casa. e se veem obrigadas a mandá-las para a escola. A escola, por sua vez, atende uma ou duas vezes por semana, no máximo, e durante algumas horas. No caso de Santos, por exemplo, na rede municipal, os alunos estão indo duas vezes por semana para a escola, e assim mesmo em metade do período. ou duas horas, ou quatro horas, dependendo do período. Apenas duas vezes por semana, e não são todos os alunos. Então, fica muito difícil para que as mães que trabalham fora consigam exercer o seu ofício diante dessa realidade. As crianças, por sua vez, ficam tendo pouco tempo na escola, maior parte do tempo em casa, com parentes, ou até mesmo na rua, lamentavelmente. O que é muito triste. Sem uma alimentação adequada, porque para muitas das crianças, a alimentação na escola, para muitas delas, é a única alimentação do dia. Então, nós temos uma situação crítica, dramática, sem falar do comprometimento pedagógico, do conteúdo, crianças em fase de alfabetização, perderam um ano, vamos perder o segundo ano. Enfim, é uma situação. Agora, na fase vermelha, pelo menos por enquanto, no decreto do governador Dória, as escolas continuam atendendo presencialmente. Mas eu gostaria de saber, de vocês, como educadoras, como é que vocês veem isso? Inclusive no ensino superior, que continua sendo remoto, embora muitos alunos nem tenham o instrumental necessário para poder acompanhar devidamente as aulas. Thaís, por favor. É, Chico, eu acho que, realmente, no caso das crianças, os pais têm que ter esse poder de decisão, saber se podem mandar seus filhos, se querem mandar, se não querem. É difícil essa decisão, justamente pelo que você colocou, a dificuldade que as pessoas têm diante de trabalhos que exercem e que não podem levar seus filhos. A questão também daqueles que até se alimentam na escola, então tem tudo isso. Em termos de educação, de ensino, isso eu acho que vai ser necessário um reestudo, uma sistematização diferente, porque essa perda de aulas, essa coisa não linear, então um dia é presencial, outra não é, o aluno tem condições de acompanhar, outros não têm, então, ah, vamos no ano que vem repassar as matérias do ano passado e dar as novas. Durante o ano já é praticamente impossível. É difícil, imagina. Às vezes a gente vê o cumprimento do que é necessário naquele ano, imagina com atrasos. Então, eu acho que esse tipo de situação, ela está, assim, a meu ver, exigindo uma reorganização e um estudo que seja feito por diversos organismos. A gente vai levando, não podemos parar tudo, não, vamos ver o que acontece, vamos estudar, não. Algo paralelo. Então, voltar, alguns que puderem voltar para a escola, que se sentirem em condições seguras. Eu conheço casos de família aqui em Santos, em São Paulo, cujos filhos retornaram para a escola em condições aparentemente seguras. Número pequeno de crianças, situações em que a criança tem que levar, às vezes, três máscaras que são trocadas durante o dia. Uma série de fatores que a gente presume sejam eficientes para evitar o contágio. Agora, no caso mesmo das universidades, também é algo que os próprios alunos ficam também numa situação difícil, né? Alguns temerosos, outros mais, vamos dizer, desprovidos de preocupação. Então, é complicado esse universo tão diverso. É verdade. Raquel, como é que você vê, você que está lecionando virtualmente, né? Tem uma turma nova que você nem conhece os alunos, porque só os conheceu virtualmente. Enfim, como é? Como é esse processo para você? O microfone está desligado, Raquel. Desculpe, é que eu estou com uma obra aqui do lado e faz muito barulho, eu desligo o microfone. Bom, eu acho que tem sido um processo muito difícil para a gente, para os alunos, sofrido até, porque para além da questão pedagógica, a gente tem que considerar, a escola é um lugar de, é um espaço social, além de tudo, né? Ali que a gente tem as trocas, ali que a gente enriquece, ali que a gente aprende como diferente, ali que a gente adquire bagagem cultural, intelectual, e a gente está sendo, e essa possibilidade está sendo completamente fodada, né? Então, é ruim para os próprios alunos, é ruim para nós, educadores, que a gente perde o vínculo, o olho no olho com o aluno, e a gente sabe o quanto isso é importante, é ruim para a dinâmica da aula, né? É ruim, você não consegue manter aquele aluno responsivo, motivado o tempo inteiro, que é um desafio, nos obriga a nos reinventar também, né? E tem exigido muito, assim, dos educadores. Eu tenho uma irmã que dá aula em escola pública, em Praia Grande, e lá os professores, tanto quanto os alunos, também têm dificuldade de condição, de acesso a uma boa internet, de condição técnica para dar aula, de até condição na própria casa, moram muitas vezes em famílias numerosas, não têm privacidade. Então, o que é um desafio para o aluno, muitas vezes é para o educador também. Agora, eu não teria resposta de qual é a melhor métrica aí para a gente fazer essa retomada da aula. Tem um risco muito grande envolvido, a gente fica sem saber qual que é o caminho mais razoável, né? Sem dúvida, não é fácil. Uma alternativa, que me parece bastante razoável, seria a vacinação, o professor como prioridade absoluta, e o professor também. Ou seja, o professor sendo vacinado, isso já foi decidido agora, recentemente, mas deveria ter sido tomada essa decisão muito antes, para que os professores se sentissem seguros para retornar às aulas e poderem atender e cuidar bem dos alunos. Porque uma coisa tem que ser dita, as crianças não podem ficar mais um ano sem aula. Não pode. Eu sempre repito aqui no programa, e vou repetir até a exaustão, a frase do secretário de Educação do Estado de São Paulo, professor Rocieli Soares, que diz, no meu modo de ver, sintetizou bem esse processo durante todo este ano. Enquanto os bares estão abertos, as escolas estão fechadas. Isso perdurou durante muito tempo, eu acho que sintetiza bem o momento que vivemos. Eu peço licença de vocês, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Manhã de Notícias. Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos e quer não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelo telefone 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias desta quinta-feira 4 de março e hoje recebendo com muito prazer duas colegas jornalistas professoras Thaís Cury Pereira e Raquel Alves e também conosco o professor Fernando de Maria aqui nos estúdios da Boc News TV. Mas agora nós vamos chamar o colega jornalista Celso Bernisi para apresentar a previsão do tempo para hoje. Olá Celso, obrigado pela apresentação. E agora Celso Bernisi O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo temporais à vista novamente à tarde e à noite a massa de ar quente e úmido continua predominando em todo o sul e sudeste do Brasil e vem aquele canal de umidade do norte que ajuda na instabilidade. Calor, clima abafado temperatura de 32 a 34 graus no litoral no interior 35 32 na capital clima abafadão forno ligadão não dá outra sol pela manhã tarde chuvas e trovoadas que pode se estender também durante a noite e a madrugada como aconteceu no interior do estado de São Paulo. Situação portanto favorável a guarda-chuva muito favorável e a precaução também porque alagamentos e deslizamentos não estão descartados tomara que não aconteçam um abraço a todos Obrigado Celso aí está a previsão do tempo para hoje portanto muita atenção porque poderemos ter novamente temporais como de ontem Fernando de Maria É verdade Chico um risco grande de novos temporais espero que a gente não tenha novas tragédias como tivemos há um ano atrás que foi até objeto de várias reportagens enfim nesse sentido eu só queria ressaltar Chico essa questão que você falou dos professores que eu concordo plenamente e o que mais aí são as coisas do Brasil eu acho um absurdo particularmente profissionais da área da saúde que tem direito de serem vacinados serem vacinados que não estão na linha de Covid uma coisa são os profissionais na linha de frente do Covid que trabalham em hospitais enfim isso é uma coisa agora profissionais que trabalham em consultórios particulares em outras atividades já poderem ser vacinados como já estão acontecendo inclusive a vacinação para esses profissionais a segunda dose está aberta em três policlínicas de Santos isso não é alguma coisa da Secretaria de Saúde uma determinação inclusive já do Ministério da Saúde e obviamente o governo federal enquanto isso você tem professores que não são vacinados você tem idosos que não foram vacinados hoje por exemplo no Rebouças já se formava uma imensa fila que alguns achando que já seriam vacinados e não foram vacinados não tem vacina a verdade é essa enquanto isso alguns profissionais jovens isso eu constatei ali a Prefeitura criou um posto ali em São José você via vários jovens saindo que trabalham em consultórios tudo estão no direito deles e aí está tudo errado está tudo errado meu ponto de vista está tudo errado professores motoristas de ônibus que convivem diariamente que a empresa a gente perguntou ontem aqui por que não tem barreira de acrílico para o motorista por que não tem álcool em gel o que prejudica a empresa colocar isso gente isso é algo necessário qualquer estabelecimento precisa ter um dono do negócio tem que ter isso daí porque senão ele é multado por que a empresa de ônibus não é multada por causa disso a pergunta para a CT por que os vereadores não exigem isso a gente já perguntou isso daqui é uma vergonha o que está acontecendo enfim vamos a algumas notícias Chico para a gente poder também em razão da implantação da fase vermelha que o nosso internauta já sabe a partir desse final de semana prefeitos da Baixada Santista solicitaram apoio imediato do governo de estado para conter o acesso de turistas à região a medida vale a partir desse sábado dia 6 e vai até o dia 19 de março um ofício enviado pelo Condésbio ao governo de estado solicita a proibição da realização da operação descida do sistema Anchieta Imigrantes além da implantação de barreiras sanitárias no sistema Anchieta Imigrantes na rodovia Mogi Berthioga e na Regis Bittencourt BR-116 além da ampliação do efetivo da polícia militar similar a operação verão para restringir o uso e ajudar na fiscalização das praias em Santos não será permitida a atuação de ambulantes nas praias nem a instalação de barracas e cadeiras sendo possível apenas a circulação de pessoas encaminhada ou para a corrida por sua vez as escolas continuam funcionando normalmente pelo menos até o momento as escolas estaduais vão funcionar normalmente com a nova fase do Plano São Paulo a respeito de críticas dos sindicatos dos professores e profissionais da educação e as partidas de futebol também não serão afetadas isso vale para as partidas do Campeonato Paulista todas as partidas e vale também para a final da Copa do Brasil que acontece neste domingo às 18 horas no Allianz Parque entre Palmeiras e Grêmio e ontem inclusive foi muito interessante a posição do técnico do América o Lisca que ganhou as redes sociais que ele foi enfático sobre a Copa do Brasil o Brasil com dimensão continental o deslocamento ele falou eu estou perdendo técnicos assim como técnicos e outros profissionais dos mais variados assuntos enfim está na hora da gente repensar neste momento porque o lucro a CBF e as respectivas federações tem os seus interesses comerciais e ganha muito dinheiro em cima disso a declaração do técnico o Lisca eu não sei se depois é possível o Felipe colocar é muito emblemática ela mostra muito bem porque geralmente técnico não costuma falar muito só fala de futebol e ele é muito criticado ele é folclórico ele é folclórico ele fez um apelo emocionado emocionado exatamente para que verificassem essa questão da distância desses jogos no Brasil Copa do Brasil que você vai jogar em Manaus vai jogar o Corinthians vai jogar acho que num time do Nordeste se não me engano enfim é muito complicado num país com dimensão enorme os casos crescendo crescendo por mais que os clubes façam as suas devidas os cuidados a gente sabe que isso é impossível veja o vídeo o Corinthians o Corinthians houve uma onda de novos casos de covid já não é a primeira vez que isso acontece com o Corinthians uma onda o Santos também acontecendo isso daí e isso é fato o Corinthians ontem não tinha quase jogador para colocar em campo praticamente enfim esse é o Brasil Chico esse é o Brasil é uma triste realidade a que nós estamos vivendo e as coisas essas próximas semanas serão extremamente difíceis por isso todos devem se cuidar usar máscara manter o distanciamento social manter-se na medida do possível isolados dentro de casa saindo apenas para o essencial máscara álcool em gel e eu sempre explico aos nossos amigos internautas que aqui no programa nós usamos máscara apenas tiramos na hora do programa para não prejudicar o áudio para os nossos amigos internautas nós mantemos o distanciamento social e todos os protocolos sanitários necessários eu queria novamente retomar a conversa com as nossas convidadas colegas jornalistas Thaís Cury Pereira e Raquel Alves falando agora sobre um setor que também sofre muito os impactos da pandemia e vocês são intelectuais digamos assim escritoras cronistas e tem uma grande produção cultural eu queria saber o impacto da pandemia no setor cultural a Thaís inclusive ela é integrante da Academia Santista de Letras é uma das imortais de Santos e nós temos muitas mulheres quase que metade dos integrantes da Academia Santista de Letras formada por mulheres o que é algo extremamente positivo e com muita produção literária cultural então eu queria saber de vocês como é que vocês estão vendo esse momento se de alguma maneira esse período de confinamento permite uma maior produção cultural ou não se isso serve de inspiração enfim como é que vocês avaliam e é claro os impactos também seríssimos no setor cultural por favor fiquem à vontade Thaís olha Chico eu até gostaria só antes de fazer um comentário sobre isso até lembrar um pouquinho que a Academia Santista de Letras ela conta com a presença de mulheres desde a sua fundação em 56 então já no no grupo que a formou o grupo de fundadores já estava lá a nossa querida Maria José Aranha de Resende e hoje nós temos também entre as mulheres a centenária acadêmica Edith Pires Gonçalves e então você veja de 34 membros 16 são mulheres quase 50% então quase metade exatamente a Academia Brasileira de Letras que vai completar 124 anos agora ela durante mais de 80 anos não admitiu mulheres nos seus quadros somente em 76 a Raquel de Queiroz teve acesso então você veja que é uma coisa significativa e a nossa academia não sempre contou com isso mas indo ao tema que você até propôs Chico eu acho que em termos de produção a meu ver eu acho que houve até um aumento porque você confinada você acaba lendo mais você acaba participando mais eu por exemplo participei de vários cursos fiz contato com vários grupos literários mantive também contato com outras atividades ligadas à literatura que eu não não fazia parte por exemplo grupos de Raikai que é uma poesia de origem japonesa que eu sempre quis participar mas que no dia a dia não era possível e agora eu participo de vários grupos participo produzindo também então no aspecto da produção eu acho que houve até um aumento eu vejo por mim e vejo por amigas que também atuam nessa área o confinamento favoreceu esse tipo de coisa eu por exemplo eu passo aqui quase que a maior parte do dia aqui nesse meu escritório e a gente acaba produzindo acaba produzindo então eu acho que nesse aspecto houve algo positivo eu não sei o que a Raquel gostaria de acrescentar e a gente vai depois trocando vai conversando Raquel por favor eu também eu acredito que sim eu acho que você tem até inspiração para produzir nesse momento de um cenário tão conturbado uma situação que a gente nunca viveu que por momentos parece tem um efeito muito surreal eu acho que isso inspira também a gente questionar e traz inquietações para a gente produzir eu a exemplo da Thais também retomei meus estudos literários eu sou uma autora sem publicação eu nunca publiquei nada mas eu produzo e retomei minhas aulas lá com a professora Laura Rampaz em São Paulo e tem sido uma delícia voltar a produzir que era uma coisa que eu tinha interrompido também então eu acho que para o setor da criação a gente pode entender que há até mais espaço para criar agora o business mesmo da área cultural foi foi um impacto avassalador porque qualquer apresentação cultural pressupõe público então toda essa indústria de shows e de até uma noite de autógrafos né Thais quando acabei de comprar o meu amigo do Cardoso a biografia da Nara Leão que todo ano quando ele lança algum livro a gente se encontra falei agora nem autógrafo eu consegui ter da obra né é verdade eu acho que a área cultural é um momento muito difícil muito difícil financeiramente e de uma perda quase recuperável né Thais é verdade eu tenho concordo plenamente eu tenho muitos amigos músicos que assim estão enfrentando situação seríssima né não só porque deixaram de tocar em lugares públicos mas também que davam aulas né que viviam de aulas também e muitos alunos e pais de crianças que também tinham aula retiraram seus filhos com receio então é um momento muito crítico sabe muito demais embora existam essas lives essas apresentações virtuais que são sempre muito interessantes são ótimas né mas para o artista para aquele que necessita do público necessita dos locais de apresentação é um momento dificílimo dificílimo não é atoa que esse setor o setor cultural e o setor de eventos englobando também o setor de turismo foram os setores mais afetados pela pandemia especialmente o setor de eventos registrou mais de 500 mil demissões no país ao longo desse período ou seja uma situação extremamente crítica e até por isso a Câmara Federal agora aprovou uma linha de crédito especial exatamente para o setor de eventos para que enfim desde o pessoal do cinema o pessoal da área de turismo enfim tomara que consigam liberar esses recursos com brevidade que a burocracia estatal não é Fernando não prejudique exatamente agora ainda com a fase vermelha os cinemas que estavam tentando se retomar vão fechar até shows acho que o cantor Fábio Júnior já tinha programado um show para esses próximos dias obviamente vai ser cancelado e isso tem todo um impacto e é um setor que infelizmente vai demorar ainda mais porque até que haja o espaço para as pessoas se sentirem seguras em frequentar esses ambientes então é muito delicado existe toda uma possibilidade mas o dia a dia é muito difícil que nem você falou nesse segmento muitas empresas quebraram e são endividadas e vão ter sérios problemas aí poucas vão ficar no mercado e só vão ficar no mercado aquelas que tem condições e aí vai se concentrar ainda mais o poderio econômico e quem vai dar as cartas então é uma outra realidade porque muita gente boa que estava no mercado infelizmente não vai ter mais condições de voltar só aqueles que tem condições vão manter e vão ser poucos e aí isso vai ser ruim para as pessoas o público como um todo eu penso dessa maneira que isso pode acontecer mesmo e sem contar o endividamento daqueles que retornarem que vão voltar endividados também e olha o caso por exemplo você estava comentando dos cinemas um exemplo a gente vê aqui no shopping Iporanga o carro-chefe lá do shopping são os cinemas que fechados é lógico os comerciantes que lá estão também não tenha dúvida estão enfrentando problemas com a diminuição de público com dívidas uma série de coisas mas um fator de atração para aquele shopping eram os cinemas os cinemas fechados prejudicaram também demais a atividade ali naquele shopping em decorrência lógico da falta de público e uma série de coisas então é um movimento que vai desencadeando outro 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 é bem complexo é difícil você fazer uma análise assim segmentada vários setores vários segmentos acabam atingidos direto ou indiretamente não é? E agora com essa fase vermelha Raquel, Thaís Fernando os shoppings vão ficar fechados são 15 dias que os shoppings estarão fechados é mais uma e sempre vale lembrar nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Heitor Gonzalez que é o presidente do Sindicato dos Hotéis Bares e Restaurantes e ele colocava uma questão fundamental com relação àqueles que trabalham na área de restaurantes e bares dizendo que é muito difícil um comerciante desse ramo fazer planejamento porque ele lida com produtos perecíveis então se ele comprar a carne ou peixe daqui a pouco ele não pode abrir o peixe estraga joga fora traz quantos funcionários para trabalharem depois fecha no fim de semana agora sem planejamento é muito difícil você trabalhar principalmente nessas áreas e isso afeta a todos sem dúvida nenhuma uma situação gravíssima sem dúvida e sem contar que as pessoas ficam proibidas de funcionar mas as contas continuam então ela não tem um desconto em IPTU ela não tem um desconto meu irmão ele é hoteleiro ele ficou com o hotel permanece fechado durante muito tempo mas há contas fixas de água de luz e de uma série de impostos que não houve uma redução de 1% nisso então você veja é complicado exige-se que não se trabalhe mas as contas permanecem você tem absoluta razão e o que é pior a conta de luz vem com aumento está aumentando a cada mês sobre o argumento de que lá atrás deram um desconto e agora querem cobrar olha é uma loucura é que nem plano de saúde plano de saúde plano de saúde é a mesma coisa é algo impressionante é algo é vergonhoso é uma verdadeira vergonhoso vergonha o que jogam no bolso e no peso da população que precisa e esquece que essas pessoas que tem plano de saúde elas de certa forma elas aliviam o SUS sim aliviam o SUS e aí aumentos aí escabrosos vergonhosos mesmo um tempo tão difícil que a gente está vivenciando a Thais falou também do coisa a gente tem o próprio Cinemark Cinemark retomou as atividades não tem um mês e já vai fechar novamente então isso tem um impacto também em toda a estrutura eles demoraram muito tempo para reabrir poderia desde outubro o Cinemark só recentemente lá no Shopping Praia Mar e vai fechar novamente agora no mínimo 15 dias a gente não sabe também se essa fase vermelha não vai continuar por mais algum tempo ou seja o cenário é preocupante mesmo preocupante não vejo pelo menos alternativas agora tem algo que me preocupa muito e eu queria saber a opinião de vocês como educadoras como como professoras que é a questão dos jovens os jovens pela sua natureza pela sua ousadia pelo arrojo eles acham que nunca vai acontecer nada com eles que eles são invencíveis que são enfim e normalmente acabam muitas vezes não cumprindo o isolamento social e vão para a rua se reúnem festas festas clandestinas enfim tudo aquilo que a gente está acompanhando tristemente e agora com essas novas cepas essas novas variantes da doença os jovens passaram a ser afetados também e mais do que levando podendo levar o vírus para as suas residências para os seus pais avós pessoas de mais idade eu queria saber de vocês o seguinte como professoras e como educadoras e que lidam com jovens das mais variadas idades sobretudo aqueles que já estão na fase da adolescência e com 20 e poucos anos enfim caminhando para a idade adulta como de que maneira Raquel Thais conscientizar esses jovens para que fiquem em casa e cumpram as regras sanitárias exigidas pelas autoridades como fazer esse trabalho me parece fundamental de conscientização dos nossos jovens de educação como é que vocês avaliam isso como é que é possível fazer isso Raquel é Chico eu acho que a Thais falou logo no começo sobre a questão da conscientização eu acho que essa crise expõe uma falta de conscientização geral que é a conscientização do dono da empresa de ônibus que não disponibiliza álcool em gel e outros equipamentos de segurança para o seu próprio motorista eu acho que isso tinha que independer até de qualquer legislação municipal eu acho que é uma questão de consciência empresarial está nos bares cheios que a gente vê que tem uma parcela da população que se nega a acreditar e a entender que a gente está num momento excepcional que a gente está que a vida não está normal então esse negacionismo não é só do jovem eu vejo no meu círculo próximo eu vejo na rua as pessoas que se recusam a usar máscara com relação ao jovem eu acho que a gente como educador procura fazer o nosso papel de concentração também na sala de aula e em casa também a minha filha é veterinária e houve um momento que a vacinação abriu para os veterinários e eu falei filha abriu se a veterinária vai lá tomar ela falou não mãe eu vou deixar para quem precisa mais para idoso eu estou conseguindo me proteger eu estou conseguindo trabalhar então a consciência é uma coisa que a gente desperta muito em casa a gente conversa muito sobre isso a gente se manteve muito isolado temos nos mantido aqui em casa e eu acho que quando também o pai e a mãe não respeitam e levam a vida normalmente como se nada estivesse acontecendo eu acho que esse jovem costuma ser muito mais se sentir muito mais autorizado a estar por aí em grupo nos bailes e por aí vai Thais eu queria ouvi-la sobre isso mas eu tenho que chamar um rápido intervalo nós voltamos já rapidamente depois a Thais e o Fernando comentam essa questão da conscientização dos jovens voltamos já com o Jornal em Foque estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa Rádio TV Internet Jornal o grupo em Foque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News acompanhe nossas notícias pelo site blocnews.com ou pela TV do youtube.com barra Boc News TV e ainda na versão digital ou impressa do Boc News além do rádio onde você pode acessar pelo site blocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store Boc News informação com credibilidade em todas as plataformas Com mais de 25 anos de tradição o grupo em Foque Comunicação é referência em pesquisas especialmente eleitorais na Baixada Santista Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes e a Enfoque também realiza consultas para empresas escolas e outros segmentos privados consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa os resultados irão te surpreender ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639 Enfoque Comunicação tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos estamos apresentando voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias Muito bem estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quinta-feira dia 4 de março e hoje recebendo com muito prazer duas colegas jornalistas professoras Thaís Cury Pereira e Raquel Alves Thaís no bloco anterior a Raquel fez um comentário a respeito da colocação que fiz com relação a como os educadores devem conscientizar os nossos jovens para que cumpram as regras sanitárias o protocolo sanitário evitando festas clandestinas saídas à noite barzinhos enfim como fazer Thaís acho que a Thaís está ouvindo Felipe acho que a Thaís congelou a imagem então enquanto isso eu falo com o Fernando de Maria que tem dados importantes a respeito dessa questão sim uma pesquisa que a gente inclusive Chico a gente está já buscando o porta-voz para falar detalhes dessa pesquisa jovens de 15 a 24 anos do estado de São Paulo dizem compreender a gravidade da pandemia mas um em cada quatro deles admite que sai de casa para atividades não essenciais como ir ao shopping praticar esportes curtir os amigos enfim nas baladas um em cada quatro no estado de São Paulo é o que revela uma pesquisa nacional realizada pelo ESPRO Ensino Social Profissionalizante uma instituição filantrópica sem fins lucrativos feita com 13.619 entrevistados de 18 estados do país ela foi realizada em vários momentos foi realizada em abril quando tiveram os primeiros anúncios concretos da vacina e a última em novembro quando a situação estava naquela ocasião um pouco melhor mas já mostrava uma tendência de alta em São Paulo foram 1.315 entrevistados de um universo no qual metade dos jovens paulistas saem de casa para atividades essenciais 49,6% como fazer compras ou ir para o supermercado um quarto ou seja 23% admite sair sempre que acha necessário independente de ser essencial ou não enfim e mostra também um pouco sobre a conscientização eles sabem o que é covid sabem o que é doença contagiosa 74% dizem que a doença pode ser letal ou muito letal enfim mesmo assim 74% tem muitos jovens que acham que não é letal ainda 26% enfim é uma pesquisa interessante a gente vai estar tentando o contato para a gente trazer o entrevistado para dar mais detalhes para o coordenador da pesquisa 25% dos jovens foram sinceros foram sinceros dizendo que vão curtir os amigos porque aí você tem que considerar que talvez muitos até evitem tem medo de se manifestar não querem se comprometer mas pelo menos 25% desse grande universo dessa pesquisa foram absolutamente sinceros dizendo que frequentam bares baladas curtem os amigos como aliás os jovens fazem mesmo e daí a importância da conscientização desses jovens para que eles se preservem se protejam protejam os amigos que eles tanto gostam que tanto convivem e também os familiares os pais os avós os tios enfim porque eles podem ser até imunes de repente assintomáticos mas podem perfeitamente transmitir o vírus e agora nós estamos vivendo com essas novas cepas nossas novas variantes um momento que os jovens estão sendo afetados e atingidos pela doença pelo covid não é apenas agora uma doença um vírus que ataca preferencialmente os idosos também os jovens estão sendo atingidos e isto é extremamente preocupante é isso que está fazendo essa explosão de casos em todo o país inclusive você falando isso ontem faleceu uma jovem de 25 anos moradora ali no bairro da Aparecida no BNH da Aparecida faleceu vítima de covid 25 anos pois é e não bastasse aí outro adendo também que você está falando dessa coisa final de semana teve até carnaval baile de carnaval ali no Santa Cruz dos Navegantes então só para exemplos que a situação realmente tem muita gente que ainda não leva a sério é triste mas é verdade é isso né Raquel acho que a Raquel está nos ouvindo agora né Raquel tem até uma falta de empatia né eu acho que é uma característica talvez dessa nossa sociedade a falta de olhar para o outro de enxergar o outro né o risco que você representa para o outro eu acho que é um individualismo assim elevado a última consequência né e sem dúvida a própria sociedade que sofre com isso você veja o Fernando trouxe agora um dado triste né de uma jovem de 25 anos que foi a óbito exatamente na flor da idade e enfim a doença está atingindo afetando os jovens então eles precisam se conscientizar é fundamental que todos nós que de alguma maneira lidamos com jovens na condição de professores ou enfim ou como comunicadores façamos esse apelo sempre no sentido de que os jovens cumpram o isolamento social fiquem mais em casa porque a vida não para por aí quer dizer este não vai ser o último final de semana nós vamos ter muitos finais de semana vamos ter carnaval ainda vamos ter todas as festas vamos ter muito tempo para principalmente os jovens para confraternizar para festejar com os seus amigos e com os seus familiares portanto cuidem-se não é isso Raquel essa que deve ser orientação eu dei um texto do carnal esses dias que ele falava sobre a nossa dificuldade em lidar com a renúncia ao prazer que é o que justifica de algum modo esse tipo de comportamento a gente se comporta como se fosse o último fim de semana o último dia a última balada e não é assim a gente quer crer que é temporário e quanto mais a gente tiver essa consciência mais depressa eu tenho a impressão que passa é verdade eu prefiro crer ainda nas autoridades que dizem que garantem que apesar de todas as dificuldades no final do primeiro semestre deste ano metade da população brasileira estará vacinada tomara que isso realmente se confirme e que no final do ano toda a população brasileira seja como for ou neste ano ou no ano que vem como previu o ex-ministro Arthur Quioro da saúde o fato é que nós temos que conscientizar no primeiro momento e vacinar vacinar muito no segundo momento para que nos livremos o quanto antes desse terrível mal não é Fernando? Exatamente infelizmente o cenário aí é preocupante mas a gente tem uma boa notícia também chegaram agora pela manhã no aeroporto internacional de Guarulhos os insumos equivalentes para 14 milhões de doses traz-se o maior volume enviado até o momento então é uma boa notícia ao todo o Botantan já produziu vai fornecer é claro até de 35 milhões de doses da vacina vacina muito criticada a Coronavac mas é a vacina que está sendo é o famoso que temos para hoje e ela está provando que é possível é o vírus inativado todos nós estamos acostumados a isso Thaís nós tínhamos perdido o contato mas agora já retomamos o contato com a Thaís Thaís eu queria que você analisasse aquela questão da conscientização dos jovens o Fernando trouxe até um dado não sei se você ouviu de uma pesquisa muito importante em linha geral é o seguinte 25% dos jovens entrevistados por essa pesquisa admitiram foram sinceros eu diria eles admitiram que vão às baladas que participam de festas que curtem os amigos que vão aos shoppings 25% foram sinceros e disseram isso mas eu queria saber de você Thaís o que se deve fazer para conscientizar os nossos jovens olha bom em primeiro lugar essa sinceridade assusta viu sinceridade muito preocupante olha eu concordo com o que a Raquel estava comentando né sobre a necessidade também da orientação em casa aliás eu quero fazer um parênteses o brasileiro tem mania de transferir para a escola a educação dos filhos isso vem desde criança de criança e prossegue quando jovem então a escola é local de conhecimento de socialização mas a educação básica é em casa é em casa então não adianta querer que a escola que o cientizem o filho a escola ela não tem uma autoridade talvez é lógico igual que os pais tem então eu acho que a escola tem um papel importantíssimo no esclarecimento na orientação numa série de fatores mas em casa em casa é que deve haver esse cuidado essa preocupação essa educação há poucos dias eu vi um jovem que eu encontro até conhecido dizendo eu falei puxa e ele estava sem máscara na rua eu até brinquei mas você está sem máscara ele falou é mas do jeito que faz e não pode ir para a balada eu acho que o vírus só circula à noite durante o dia não circula então é o tipo do comentário que você vê que a coisa não caminha assim então eu acho a importância da família a escola ou a sua parte mas nesse momento eu acho que a educação e a orientação e a fiscalização vou dizer a fiscalização da família é ainda o que pesa mais sem dúvida é fundamental a participação da família a participação da escola enfim dos meios de comunicação dos professores todos enfim no sentido de todos conseguimos o quanto antes essa solução Fernando de Maria Chico mais informação também diante do pouco lote enviado para Santos as vacinas para idosos acima de 77 anos acabaram hoje de manhã a reportagem apurou alguma concentração de idosos ali perto da igreja São Benedito ali na Afonso Pena e também no Rebouças já havia uma formação de fila lá pelas sete e meia da manhã já havia uma formação de fila mas não existem nesse momento doses para idosos o que existe que a gente já comentou são doses para trabalhadores da área da saúde tomarem a segunda dose e esses profissionais eles podem procurar só três policlínicas que são do Bom Retiro a do Jabaquara e também o Centro de Saúde Martins Fontes que tem as doses disponíveis a segunda dose para profissionais da saúde e essas doses podem acabar a expectativa é que chegue um novo lote nesse final de semana mas neste momento não existem doses de vacinas mais para a população excluindo obviamente os profissionais de saúde uma outra informação Chico o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos está precisando de doações em decorrência da pandemia houve uma queda significativa de doadores e a doação pode ser agendada pelo telefone 3202-0600 repetindo 3202-0600 ramal 1414 aí os caracteres do programa de vez em quando aparece aí essa mensagem o Banco de Sangue funciona segunda a sexta das sete às quatro da tarde aos sábados das sete às onze e também informações lá no site da Santa Casa prestação de serviço para os nossos internautas sem dúvida utilidade pública da maior importância a questão da doação de sangue bom eu já estamos aproximando do final do programa Fernando eu queria agradecer muito inicialmente a Raquel a Thais pela participação pela presença elas abrilhantaram sobremaneira o programa de hoje conversamos bastante sobre temas da maior importância eu queria agradecer muito a presença de ambos garantindo um minutinho para as considerações finais de ambas Thais por favor muito obrigado Thais pela sua presença e participação imagina eu que agradeço demais o convite e eu acho que este programa tem prestado um grande serviço esclarecendo orientando e trazendo especialistas na área nessa área da saúde e outras mais áreas que estão afetas a esse problema e outras mais que também não vivemos só da pandemia vamos crer que temos outras atividades né então eu tenho acompanhado sempre e é com satisfação que hoje participo aqui do programa então eu desejo sucesso vida longa ao programa e dizer que também foi um prazer dividir essa conversa com a Raquel e esperar que em outras oportunidades possamos também voltar para externar aqui as nossas opiniões um bom dia para vocês todos sem dúvida será convidada Thais muito obrigado pela sua participação a querida colega jornalista professora escritora Thais Cury Pereira muito obrigado Raquel por favor as suas considerações finais muito obrigado pela sua presença Raquel aniversariante aniversariante do dia 2 de março por favor Raquel o microfone está desligado Raquel o microfone está desligado em função da obra o microfone está desligado está melhor do que quando foi com a deputada Janaína que foi uma britadeira que tinha uma britadeira do lado do apartamento dela que foi uma loucura mas tudo bem ela é uma britadeira obrigado Raquel eu queria agradecer a você a oportunidade agradecer essa troca com a Thais também que foi muito rica muito produtiva e oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho no observatório e um pouco sobre a mulher nesse contexto de pandemia que eu acho que é um lado bastante vulnerável da sociedade que está exposto a toda sorte de dificuldades impostas pela pandemia e lembrar que até o nosso movimento aqui do 8 de março está ameaçado porque a gente não é capaz de promover o evento público como fazemos todos os anos e a gente está programando uma grande mobilização pelas redes sociais para a gente celebrar mais um ano de luta das mulheres para conseguir acesso para conseguir espaço para conseguir igualdade para conseguir respeito então acho que esse convite que vocês fazem para a gente também é mais um caminho nesse sentido para a gente conversar sobre esses temas trazer luz aí as questões tão importantes das mulheres eu agradeço demais ao De Maria ao Lascala ao Xalube e agradeço também como cidadã a ampliação do debate que vocês estão proporcionando em termos da política local e do acesso a todos equipamentos de saúde e outros também muito obrigada nós é que agradecemos muito a participação das colegas jornalistas professoras Thais Cury Pereira e Raquel Alves agradeço também a participação do colega jornalista Fernando De Maria aqui nos estudos a toda a nossa equipe técnica especialmente a você amigo internauta que nos acompanha pela sua atenção pelo seu carinho pela sua audiência estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Manhã de Notícias Jornal em Foque muito obrigado e até lá o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa Jornal em Springfield Jornal em Foque